Oiê, tudo bem? Vamos juntos conhecer o curso de Medicina da Universidade de Potiguar, a nossa UNP? O curso de Medicina da UNP foi inaugurado em 2006 e é o único curso particular do Rio Grande do Norte com nota máxima pelo Ministério da Educação, sendo o primeiro do Estado a conquistar este feito. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, para o MEC, o nosso curso é reconhecido pela excelência na educação e formação de novos médicos. E não é só esse o diferencial do nosso curso não, tá? Nós temos um hospital simulado que permite a vivência real da profissão ainda na universidade. A UNP conta com laboratórios modernos e de última geração, com o auxílio de muita tecnologia, que possibilita o aprendizado na prática desde o primeiro semestre. Nós temos um centro integrado de saúde que já realizou mais de 225 mil atendimentos médicos e de saúde para a população potiguar. Ainda sobre o SIS, ele é regulado e reconhecido pelo Sistema Único de Saúde, como estabelecimento de saúde e ganhando o selo SUS aqui se ensina. Viu só quanta coisa bacana? Se liga, hein? As inscrições para o vestibular de medicina da UNP já estão abertas e você pode fazer a sua até o dia 19 de setembro. A prova acontece no dia 13 de outubro. Chegue junto! Te esperamos aqui na UNP!